Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bem-vindos aqui ao canal LENSS. Mais um boletim informativo pra vocês e olha só, trago novidades pra você aposentado e pensionista. Trago novas informações, informações úteis, importantes aqui pra vocês. Inclusive uma notícia maravilhosa que eu recebi e eu vou compartilhar com vocês porque eu estou falando de grana no seu bolso. Você que é aposentado, pensionista, BPC Loas, galera aí previdenciária, né, que recebe benefício previdenciário, fica ligadinho nesse vídeo que do início ao fim eu vou trazer notícias importantes. Então quatro notícias hoje incluindo uma dúvida de um inscrito que pode ser sua dúvida, é importantíssimo, referente à aposentadoria do INSS. Então fica comigo ligadão aqui que pode ser sua dúvida sendo esclarecida hoje. E temos notícia do nosso querido 14º salário também. Então eu vou trazer 14º salário hoje atualizado aqui pra vocês. Dia 27 do 5, dia 27 de maio, sexta-feira, hein? Semana se encerrando aí, vamos entrar no final de semana. E final de semana vai ter novidades também. Então você não perca nenhum vídeo aqui do canal, hein? Então se você não é inscrito ainda, se inscreva. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. inscreva que é de graça, tá? Você não paga nada e ficará por dentro de tudo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se inscreve, o YouTube começa a te notificar quando eu postar vídeo novo. Então você nunca mais ficará por fora aí das novidades. Todo dia tem vídeo aqui no canal. O Alô INSS é um canal exclusivo focado em assuntos previdenciários e assuntos sobre os beneficiários do INSS. Então tudo relacionado aos seus direitos, eu vou trazer aqui pra vocês todos os dias. De domingo a domingo, feriado, não tem descanso. Nós estamos aqui sempre a trazer o melhor conteúdo pra você. Então se inscreva no canal, vem fazer parte dessa comunidade que vem só crescendo. O Alô INSS, por ser um canal exclusivo para o aposentado, pensionista, ele traz muitas informações relevantes, úteis, informações que você não encontra fácil na internet, porque muitos vêm de parcerias com escritórios previdenciários que nós temos. Então a gente consegue ter um acesso privilegiado a muitas informações que outros canais ou até mesmo a TV não te mostra muitas vezes, que são explicações de especialistas previdenciários. Nós também, por ser exclusivos sobre aposentados e pensionista, trazemos coisas que a TV não te mostra. Nós temos acesso aí aos políticos, então estamos sempre por trás dos bastidores, acompanhando tudo em Brasília pra trazer pra você. Então aqui você fica muito bem informado, com informação de qualidade pra você e sua família, tá bom? Bora lá então pras novidades? Você já se inscreveu aí no canal? Já deixou seu like, pessoal? Quem deixou o like, comenta aqui. Eu já deixei meu like. Eu quero saber quantas pessoas aí que nos assistem realmente deixam o like, ajudam o canal aí no crescimento. Comenta aí que eu quero saber quem é, que daqui a pouco eu vou deixar um coraçãozinho aí pra vocês, tá? Olha só, pessoal, vamos começar com a primeira notícia sobre o adicional de 25%. Adicional de 25% nas aposentadorias. Aliás, olha só, você gostaria de ter 25% a mais do que o seu salário? Comenta aqui pra mim. Sim, eu gostaria, não, eu não gostaria. Porque o adicional de 25%, pessoal, ele já existe, tá? Esse benefício, porém, ele tem uma limitação, porque na lei diz que o adicional de 25%, ele é pra quem recebe benefício por invalidez. Então, se você é aposentado por invalidez, você pode solicitar o adicional de 25% a mais aí, né? Um valor a mais na sua aposentadoria, caso você necessite de ajuda de terceiros pra realizar atividades básicas do dia a dia. E isso ninguém te conta, porque muita gente acha que o adicional de 25%, ele é apenas pra quem fica acamado. Ele é apenas, ou então, ele é apenas pra quem tem que pagar enfermeiro. Pessoal, não é isso, tá? A lei, ela fala que o adicional de 25%, ele é pago a todo mundo que é aposentado por invalidez, que necessita de cuidado de terceiro, que esse terceiro pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém que mora dentro da sua casa. E você não precisa, necessariamente, pagar essa pessoa pra você ter direito ao adicional, tá? Você só precisa, de fato, ter que precisar de alguma ajuda. Por exemplo, você precisa de ajuda pra você pegar um produto que fica no alto, pra tomar banho, enfim, que seja, né? Se você precisa de alguma ajuda no seu dia a dia, básica que seja, pra se vestir, pra tomar banho, pra comer, enfim, qualquer coisa, você pode pedir e requerer o adicional de 25%. E esse adicional, ele faz uma diferença muito grande no seu salário. Olha só, só pra você ver um exemplo, tá? Quem ganha um salário mínimo, que é 1.212, se tiver o direito ao adicional de 25%, vai ganhar 303 reais a mais no salário. Então, o salário de 1.212 passaria pra 1.515. Quem ganha 1.500 reais, o adicional seria de 375 reais, que iria pra 1.875 o salário. Quem ganha 1.700 reais, o salário iria pra 2.125, aumento de 425 reais. Quem ganha 2.000 reais, o salário iria pra 2.500 reais, porque você teria um adicional de 500 reais. Quem ganha 2.500, o salário passaria pra 3.125 reais, porque você teria um ajuste de 625 reais. Quem ganha 3.000 reais, o salário iria pra 3.750, quem ganha 3.500, o salário iria pra 4.375, quem ganha 4.000, o salário iria pra 5.000, mil reais de aumento pra quem ganha 4.000, hein? Quem ganha 4.500, o seu salário iria pra 5.625 reais. Quem ganha 5.000, o salário iria pra 6.250, quem ganha 5.500, o salário iria pra 6.875, quase 7.000 reais, hein? Você iria ganhar quase o teto, de 5.000 iria pra quase o teto do INSS com adicional. O pessoal que ganha 6.000 iria passar do teto, né? Iria pra 7.500. Ana, mas pode ultrapassar o teto? O adicional sim, tá? O adicional não tem problema, inclusive quem ganha o teto pode ter o adicional a mais ainda. Então quem ganha 7.000, iria ganhar 1.750 a mais. Então o seu salário iria pra 8.750, o seu novo teto. Então, pessoal, olha como a lei é importante você ter conhecimento, né? E aí esse adicional de 25%, ele teve que parar lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque o INSS, ele tava perdendo causa para os tribunais regionais federais. Então, quando um beneficiário que era pensionista ou que era aposentado por idade, por tempo de contribuição, mas ele chegou um momento da vida que ele começou a ficar com alguma invalidez, ele solicitava o adicional, o INSS negava, ele entrava com uma ação, o juiz entendia que devido à isonomia, né? Ou seja, a Constituição fala que o direito não pode fazer diferença, né? Tem que ser pra todos em termos de condições. Então, os juízes entendem que todo mundo teria direito a esse adicional. E aí, o que aconteceu? O INSS teve que pagar. Só que aí o INSS começou a pagar muita gente, porque muita gente começou a pedir esse valor acompanhante, que é o adicional de 25%. E aí ele viu que a conta não fechava, que tava tendo um alto custo, né? Na folha de pagamento. E ele começou a rever e viram que na legislação fala que é só aposentado por invalidez. Então, o que ele fez? Vou acionar o STF, porque juízes estão obrigando eu a fazer um procedimento que não tá na lei. E aí o STF olhou, porque o STF não pode mudar a lei. O STF tem que executar ações que cumpram a lei, não alterar a lei. Então, ele reconheceu que, de fato, os tribunais julgaram errado, porque julgaram com a emoção, né? E razão, mas não com a lei. Porque a lei fala aposentado por invalidez. Então, por mais que seja um absurdo e que nós entendamos que todo mundo tem direito a ter o adicional, desde que esteja na mesma situação de necessidade, a lei tem que ser cumprida. E quem pode alterar a lei é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Foi aí que entrou o projeto de lei 10772. Ele é de 2018. Ele voltou a tramitar na Câmara dos Deputados e ele tá aguardando o parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família. Tanto que esse projeto, ele tá nas mãos da relatora, que é a deputada Benedita da Silva. Ela é do Partido dos Trabalhadores. Todo mundo tem que cobrar a deputada, porque o projeto tá com ela desde setembro de 2021. E desde setembro de 2021, ela não dá uma resposta aos aposentados e pensionistas do Brasil. Ela está com o projeto e ela não dá o relatório. Então, a gente tem que cobrar a Benedita, deputada federal, para que ela presente o parecer de relatora dentro da Comissão de Seguridade Social e Família para o projeto continuar tramitando. Ele não pode avançar sem a relatora do projeto dar andamento nele, né? E aí, o projeto de lei, ele é do deputado Sr. Vicentinho. Ele teve aí a ideia de colocar esse projeto pedindo para que essa assistência permanente de outra pessoa que o beneficiário tem seja aí ampliada para também outros beneficiários e não só na aposentadoria por invalidez. Porque outros beneficiários, outros aposentados, ele até colocou aqui, né? Quem se aposenta ou acréscimo de 25% no valor da aposentadoria, na hipótese de necessitar da assistência permanente de outra pessoa, seria justo a todos. E pelas regras atuais, o adicional é concedido somente em caso de aposentadoria por invalidez, excluindo os demais beneficiários, tais como aqueles que se aposentam por idade, se aposentam por tempo de contribuição, o aposentado que necessita de assistência permanente de outra pessoa e não faz jus ao adicional referido, ele não tem condições financeiras de arcar com despesas de medicamento, alimentação especial, vioral ou por sonda, pagamento de cuidadores ou profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia e outros correlatados. E aposentados que, anos após o início do benefício, ficaram doentes e desenvolveram alguma condição médica que demande o auxílio de outra pessoa, elas poderiam se beneficiar dessa proposição. Então, ele entende que, por questão de justiça, nenhum aposentado deve ficar sem amparo se está em situação de necessidade. O Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, reconheceu em decisão recente esse direito. Ele disse que são preciosos, do ponto de vista humanitário, os argumentos utilizados pela ministra do STJ, que é Regina Helena Costa, para sustentar o voto com o qual balizou a decisão da primeira sessão daquela corte. Argumentou que a situação de vulnerabilidade e necessidade de auxílio permanente pode acontecer com qualquer segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, e não somente aos segurados aposentados por invalidez. Segundo a ministra, não podemos deixar essas pessoas sem amparo. Os seus argumentos convenceram outros quatro integrantes da primeira sessão do STJ, pois a extensão do benefício foi aprovado por cinco votos a quatro. Então, eles querem oferecer a todo segurado da Previdência Social, não só aposentados, a possibilidade de usufruir de um acréscimo em seu benefício de aposentadoria, caso necessite de assistência permanente, seja de alguém na família, seja de terceiros, tais como cuidadores ou pessoas contratadas para essa atividade. Esse tratamento isonômico, ele a todo e qualquer segurado do regime geral, é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Então, ele pede aí relevância na matéria e conta com o apoio dos parlamentares para aprovar. Então, vamos cobrar, pessoal, a deputada aí, Benedita, né, do PT, Benedita da Silva, deputada federal, PT do Rio de Janeiro, para que ela possa relatar esse projeto, projeto 107.72 de 2018, todo mundo cobrando ela nas redes sociais, porque o projeto tem que avançar. Eu mostrei para vocês aqui os números, é um número muito bom que teria de aumento no benefício. Vocês iriam receber a mais de, no mínimo, 303 reais, que é o caso de quem ganha o salário mínimo, e no máximo, 1.750, que é para nem o teto do INSS, isso a mais no seu salário. Então, ajudaria, não ajudaria? 300 reais a mais ajudaria? 500 reais para quem ganha 2 mil? E mil reais? Quem ganha 4 mil, ganharia mil reais a mais. Ajudaria, né? Tenho certeza que sim. Então, vamos lutar para que esse projeto possa avançar? A gente não pode deixar ele cair no esquecimento. A gente quase não vê pessoas falando sobre esse projeto, mas é um projeto importante que está ali parado e precisa de apoio popular, tá bom? Segundo a informação aqui do dia, rapidinho para vocês, eu quero esclarecer a dúvida de um inscrito do canal, que é Lika Alves. Lika Alves é inscrita aqui do Alô INSS e deixou uma dúvida. Lika, tudo bem com você? Grande beijo, muito obrigada, viu? Pelo envio aqui da sua dúvida. A sua dúvida é a dúvida de muita gente. E a Lika Alves disse o seguinte, o banco quer cobrar uma dívida que está no INSS e agora eles estão cobrando. O banco, o bom sucesso foi vendido e agora quem comprou está cobrando o INSS. só que o INSS disse que é golpe e eu não sei o que fazer, me ajuda. Então ela trouxe essa informação e eu fiquei um pouco confusa, tá Lika, com a sua dúvida, eu não entendi direito essa sua dúvida. Você falou que o banco bom sucesso foi vendido, ok, beleza, entendi. O banco que assumiu está te cobrando uma dívida, beleza. Mas essa dívida, você tinha com o banco anterior? Você chegou a quitar essa dívida ou não? Você ainda tem a dívida e você tem que pagar? Você assinou algum contrato de dívida? Que dívida que é essa? Então eu não consigo entender para te ajudar. Você disse que o INSS falou que é um golpe. Como que o INSS sabe disso? Por que que é um golpe? Você não tinha dúvida com o banco anterior e aí de repente apareceu do nada uma empresa nova assumiu o banco e começou a falar que você tinha dívida sem você ter? É isso que está acontecendo? Então o que você deve fazer, tá? Eu vou trazer aqui algumas dicas para você, se caso foi isso, se não foi, me perdoa, mas eu não entendi, não ficou clara a sua dúvida para mim. Então vocês reescrevam ela se não for o que eu imaginei aqui que eu vou estar respondendo para que a gente consiga te ajudar realmente a entender o seu caso e te ajudar, tá bom? Mas olha só, se você está falando que é um golpe isso e que o banco que comprou o Banco Bom Sucesso está cobrando uma dívida que não existe, que você desconhece, o primeiro passo a você fazer é entrar em contato com esse banco que está cobrando e pedir todos os comprovantes de que provam que você fez a dívida. Contrato que você assinou, qual é a dívida, qual é o motivo, quais são as parcelas, eles têm que mandar tudo provando que você fez uma dívida com o banco anterior, tá? E que repassou para eles. Aí na hora que eles te mostrar todos os documentos, você vai ver e vai lembrar, você fez essa dívida? Não, você não fez essa dívida? Aí você vai contestar, você fala, olha, essa assinatura não é minha, eu desconheço essa dívida, se vocês olharem antes de vender o banco, pode ver que nunca teve esse desconto de mim, então não faz sentido, eu quero que vocês cancelem isso, inclusive restituam os valores e se descontaram alguma coisa indevida minha, senão eu vou entrar com uma ação. Fala assim para eles, tá? Fala, eu vou denunciar no Banco Central do Brasil, eu vou entrar com uma ação judicial. Se eles se negarem a resolver o seu problema, aí você teria que fazer um boletim de ocorrência, tá bom? Na delegacia mais próxima da sua casa ou pela internet e abrir um processo contra esse banco. Você pode começar antes de abrir um processo? Primeiro, falar para o INSS que é um golpe, para o INSS não descontar a sua folha que não está autorizado, para o INSS poder tomar as decisões, formaliza isso para você ter um e-mail, uma formalização do INSS sobre esse cancelamento, formaliza a sua conversa com esse banco que está dizendo que você tem uma dívida, aí você vai fazer uma reclamação desse banco, além de fazer o boletim de ocorrência, você vai anexar esse boletim de ocorrência em site de reclamações de empresa. Banco Central do Brasil que é o Banco Fiscalizador dos Bancos, você vai reclamar no Procon, procura o Procon da sua cidade através de site que eles dão todo o suporte necessário, geralmente só o Procon e o site consumidor.gov ele já resolve o seu problema sozinho, mas se eles não resolverem, eles tentarem falar com a empresa e não resolver, em último caso você tem que entrar com uma ação judicial e você pode inclusive pedir danos morais, tá? danos morais, danos materiais, pelo transtorno, pelo estresse que te causaram. Então você tem que tomar cuidado, tá? Até pra falar, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de golpe, porque os golpistas estão ligando pras pessoas e passando por funcionários de banco. Às vezes, Lika, o seu caso, se não descontou ainda de você, que eu não sei se estão descontando ou não, né? Se não estiver descontando de você, estão só te ligando, falando pra você pagar boleto, falando que é pra você pagar dívida, porque tem uma dívida no sistema, que você vai perder seu benefício, enfim, começar a te ameaçar, provavelmente isso pode ser um golpe, tá? Então você tem que tomar cuidado. Vários bandidos fazem isso, se aproveitando de aposentado e pensionista, eles pegam o telefone da vítima, começam a ligar, diz que trabalham no setor de segurança bancária ou de cobrança, afirma que detectou fraude na conta, né? Então não caia nesse papo, isso nem existe, tá? Tanto que se acontece isso, você deve ir numa agência e falar com o gerente pessoalmente lá da sua conta, que ele provavelmente vai te falar que foi um golpe e você vai ver que vai estar tudo normal ali, se tiver algum problema ele vai resolver o problema junto com você e aí você ficou mais aliviada, porque é melhor do que você ter caído, né? Vai que fosse um golpe ali no telefone. Então os bandidos, eles não param de inventar formas de aplicar golpes pra tirar dinheiro das pessoas. Teve alguns inscritos que mandaram um relato bem detalhado do caso de... um sobrinho até, teve um que falou que quase caiu em um golpe recentemente, então nunca é demais divulgar essas coisas, né? Pra alertar todo mundo. É... Então vocês tem que saber que muitas coisas aí são golpes e vocês tem que tomar cuidado. Caiu no golpe ou eles estão cobrando de você indevidamente e você nem sabe como que começou essa cobrança, aí você tem que ir falar com a empresa e falar, olha, então se você tá falando que eu tenho a dívida, me prova. Cadê o contrato que eu assinei com vocês? E não assine nada, 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 nada que a empresa mandar, porque às vezes ela pode mandar depois alguma coisa falando que você assinasse, dizendo que é pra você pra poder perdoar a dívida, algo do tipo, você vai lá, assinou, você declarou que você tinha dívida com eles, então cuidado, tá? Não assine nada. Na necessidade, tá muito perdido, tá com medo, contrate um advogado. É a melhor forma de você ficar mais tranquila, dormir em paz, não ter tanto estresse, advogado estudou pra isso, pra resolver esse tipo de problema pra você. Então não fique sofrendo, se isso vai te fazer sofrer muito, você não consegue resolver, tá muito perdido, tá com medo, então contrata um advogado que o advogado vai te dar toda a orientação. Mas geralmente você consegue resolver sozinha do jeito que eu te falei aqui, beleza? Bom, muito bem, agora que eu trouxe a dúvida aqui da Lika, e isso serve de alerta pra todos vocês também, né? Eu quero trazer aqui pra vocês, pessoal, sobre o 14º salário NSS. Eu estou aqui com o projeto aberto, porque eu falei pra vocês que eu vou estar passando todo o status o tempo inteiro sobre esse projeto, a gente tá pressionando mesmo, a gente não vai dar descanso para os políticos. Nós estamos aqui nesse canal pra poder lutar pelos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, pelos projetos de lei que podem ser aprovados pro povo, pra beneficiar vocês, e o 14º, ele é uma necessidade, uma necessidade de emergência pessoal, né? E aí, o que acontece? A gente tem que reforçar essa luta pra aprovação do 14º salário. Vocês viram que no dia 25 teve aí uma audiência pública, né? Vários deputados apoiando o projeto na comissão do idoso, o relatório do relator, deputado Ricardo Silva, já tá lá lançado no sistema aprovado, ele tem que passar pra uma análise pela comissão, mas o relator aprovou o projeto pra poder avançar, então a gente já tem essa aprovação do deputado Ricardo Silva. A gente tem também o requerimento do deputado Léo Moraes que apresentou pra pedir urgência na votação. A gente ganhou uma série de deputados que nem conheciam o projeto, mas com essas audiências públicas começaram a conhecer e também estão apoiando o projeto, fazem posts na internet dando apoio, então tudo isso é muito importante, né? E o governo, ele declarou o fim do estado de emergência de saúde pública. Vocês consideram que a pandemia acabou? Porque pro governo acabou. E pra você? Comenta aí pra mim. Pandemia acabou? Tem gente que fala que a pandemia nunca existiu, né? Será? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. A crise econômica, pessoal, mesmo que o governo decretou o fim do estado de emergência de saúde pública, a gente tem que lembrar que a crise econômica ela tá ficando pior. Vocês viram a inflação que tá acontecendo. Vocês estão sentindo isso no bolso. Então desistir da luta não é uma solução pra resolver seu problema. Pra resolver o problema a gente precisa ir muito mais além disso. A gente precisa lutar, continuar cobrando os deputados pra que eles façam algo. Tanto que o Bolsonaro agora vai começar a reduzir alguns impostos, né? Tanto que a ideia que ele teve pra poder controlar a Petrobras é privatizar ela. Tanto que muita gente foi a favor, muita gente foi a contra. Você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Comenta aqui pra mim. E sobre os Correios? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Então vocês comentam? Mas são soluções que o governo tá buscando, tá estudando, dizendo que isso pode reduzir o preço para nós brasileiros, né? O custo aí tanto do petróleo, enfim. Só que assim, se privatizar, eu entendo que isso vai encarecer, né? Porque a pessoa, quando compra, a pessoa visa lucro. Aí que não vai ter controle mesmo de nada, né? Mas, enfim. Então assim, tudo tá uma crise, então o governo tá tentando ver soluções aí pra melhorar. E o fim da pandemia não é desculpa pra não aprovar o 14º salário. Porque o 14º salário, ele vem pra idenizar uma perda que vocês tiveram em 2020 e 2021. Ele era pra ter sido pago na época, ele não foi por incompetência política. Então, agora eles têm que reparar o erro deles e apagar retroativo ao ano de 2020 e 2021. Tanto que é isso que o texto do projeto tá falando e a gente tá acompanhando. Então agora ele tá aqui atualizado dizendo que tá aguardando a comissão a CCJ validar os requerimentos. Vamos cobrar o Arthur Maia que agora é com ele pra poder o projeto avançar. O Arthur Maia ele veio se apresentando bem favorável ao 14º, né? Bem ágil na questão do 14º tanto que ele atualizou o relator no primeiro dia de mandato dele. Ele abriu o prazo pra emenda, lançou o encerramento do prazo da emenda. Ele vem lançando nos relatórios tudo tá acontecendo ali rapidamente no sistema. Então ele tá aí pelo menos ele andou ajudando a gente desde quando fez o mandato. Vamos ver agora que já terminou todo o processo burocrático se ele coloca em pauta ou não. Então a gente tem que cobrar pra entrar na pauta em caráter de urgência. Vamos cobrar vamos pressionar eu tô bem otimista em relação a essa aprovação na CCJ já que substituiu o presidente da CCJ, né? Mas ainda tem os parlamentares que estão lá e que tem que votar e o voto tem que ser maioria pra ele sair aprovado. Então a gente precisa cobrar muitos deputados pra esse projeto avançar. Conto com você? Tamo junto? Comenta aí sim ou não? Tamo junto na luta. Quero ver vocês comentando, hein pessoal? Vão comentando pra gente mostrar pros políticos a força do aposentado. E pra encerrar o vídeo você sabia que o seu cartão de crédito ele dá a possibilidade de você fazer grana extra? Você já ouviu falar que é possível ter renda extra com cartão de crédito? Tem alguém que tem cartão de crédito? Comenta aí pra mim. Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Vão comentando aí. Eu vi uma notícia que inclusive são algumas coisas que eu já fiz então eu sei que é verídico e por isso eu resolvi trazer pra vocês que eu sei que muita gente é desconfiada do cartão de crédito só que o cartão de crédito ele só é ruim, pessoal. Quando você não tem uma mentalidade boa em relação ao dinheiro. Quando você não sabe ter controle sobre as suas finanças. Quando você começa a gastar e descontrolar e fazer dívida como bolo de neve. quando você aprende e sabe controlar esse impulso de compras de gastos você entende tudo que você tem de dinheiro pra que você ganha tudo que você gasta quanto que você pode gastar no mês e você tá controlando isso fica muito mais fácil você utilizar um cartão de crédito. E o cartão de crédito agora com toda essa evolução da tecnologia tem algumas formas de renda extra com ele e aí eu vou trazer aqui pra vocês porque um dos grandes aliados dos consumidores hoje é sem dúvida o cartão de crédito. O que muitos não sabem é que ele pode ser uma excelente fonte de renda quando ele é utilizado de uma forma correta. Ao aumentar a renda o consumidor consegue realizar sonhos como uma viagem comprar algo ou até mesmo fazer uma reserva de emergência e aproveitar as vantagens que o cartão pode oferecer e irá ajudar em suas finanças e realizar sonhos. Sendo assim olha só algumas dicas especiais que eu consegui aqui pra vocês hoje no Alu NSS de como ganhar dinheiro com cartão de crédito de maneira simples e comprovada. Olha só o primeiro é através de cashback pontos ou milhas a maneira mais simples e conhecida de ganhar dinheiro com cartão de crédito é você aproveitando as vantagens como cashback você sabe o que é cashback? Cashback é o dinheiro que volta pra você quando você paga alguma coisa por exemplo às vezes tem alguns produtos de promoção você vai ali se você comprar no mercado X você fazer uma compra cada um real gasto você ganha dez centavos de volta um exemplo ou a cada vai vamos fazer diferente a cada dez reais gasto você ganha dez centavos de volta então você gastou vinte reais você ganhou vinte centavos um exemplo ah Ana mas é muito pouco é pouco mas imagina tudo que você paga você paga conta de água você paga conta de luz você paga conta de telefone você compra o seu gasto você faz compra no mercado muita gente fala que o mercado tá gastando oitocentos reais imagina oitocentos reais sendo gastado você consegue às vezes oito oito reais aí de retorno dez reais de retorno numa compra de supermercado já é dez reais ali acumulado em uma compra fora tudo que você paga às vezes você consegue ter uma economia de cashback no final do mês de oitenta reais e cem reais não ajuda ajuda né então você tem que ter esse tipo de informação e conhecimento milhas milhas são pontos que são acumulados em milhas e tem gente que ainda vende essa milha e se você vende a milha você consegue e tem dinheiro né quando você vende ou pontos que o pontos você troca por milhas que você vende pra pessoas milhas são como se fosse dinheiro é como se fosse uma criptomoeda né que funciona muito com empresas aéreas então você vê assim ah viaje pela Gol e ganhe milhas já ouviu falar é ganhar pontos que esses pontos você pode chegar no momento que você acumulou x ponto você troca por uma passagem você troca por um produto por uma cafeteira você troca por um desconto então assim isso te traz vantagens a diferença é independente do tamanho do gasto o seu cartão ele pode ofertar uma porcentagem do dinheiro de volta que pode ser interessante pra você e você vai gastar esse dinheiro de qualquer forma porque você tem que comer você tem que se vestir você tem que comprar o gás você tem que pagar as contas isso você não pode fugir dos pagamentos a diferença é quando você tem conhecimento dos cartões dos pontos você paga de uma forma estratégica pra ter um retorno retorno seja 10 reais 100 reais mil reais é um retorno que muitas vezes se você não conhece essas técnicas você vai fazer a compra você vai ter o gasto do mesmo jeito só que não vai ter o retorno então antes pouco do que nada né então é uma vantagem que vocês podem ter gastos otimizados então ele fala pra você buscar concentrar suas despesas se você entende agora você já conhece o mercado de milha você dá uma estudadinha viu o cartão que paga ponto você concentrar as suas despesas no cartão então você consegue pagar conta de água conta de luz tudo com o seu cartão de crédito por quê? acumula pontos que depois você troca por dinheiro e você vende não fique gastando dinheiro que você não tem você só vai fazer isso para as compras no dia a dia de coisas que você já faz por isso que a gente traz aqui trouxe o planner financeiro que é um curso pra vocês que ensina vocês a mapear todos os gastos tudo que entra pra você ter o controle das finanças porque quando você tem o controle das finanças você já sabe todas as contas fixas variáveis do mês e aí você consegue já centralizar elas no cartão de crédito então você não vai gastar mais não comece a ficar gastando dinheiro comprando um monte de coisa que você nem precisa só pra acumular ponto que às vezes nem compensa então você tem que ser consciente é fazer o que você já faz de forma estratégica tá? então eu quis trazer essa informação só pra realmente despertar aí pra vocês esse conhecimento quem tiver interesse vai mais a fundo a internet tá aí o YouTube tá aqui com muitas pesquisas que vão te ajudar vídeos ensinando a como fazer isso mas é pelo menos pra vocês saberem que existe essa possibilidade e eu quis trazer essa informação aqui pra vocês pra vocês entenderem que há sim formas tem gente que vive de renda de milhas pessoas elas não trabalham de outras coisas elas vivem só com milhas porque aí elas aprendem a acumular o ponto elas pegam promoção que dobra esse ponto triplica aí elas pegam algumas épocas do ano que elas acumulam bastante ponto e vende aí fica trocando enfim tem uma série de coisas que dá pra fazer pra você ver como o mundo é um mundo de oportunidades tem muita coisa que a gente não conhece que a gente faz nem ideia que existe e existe e eu fiquei feliz em trazer isso pra vocês que eu tenho certeza que pode ajudar algumas pessoas aí que vão começar a pesquisar entender e às vezes essa pessoa pode se ajudar no final do mês a ter uma rendinha extra né então tá aí vídeo de hoje obrigada compartilhe deixa o like um beijo se inscreve no canal e eu espero vocês no próximo vídeo até logo tchau 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 tchau